Música Fala galera, todo mundo na paz do Senhor Galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês aí É um vídeo especial Estou recebendo uma visita aqui maravilhosa Visita, ó, estou até emocionado Porque é meu amigo, sempre vem aqui Mas eu sempre fico feliz, né Por ele estar vindo aqui, me ver, me visitar É muito bom E aqui está o Zuz e a Rupo, está todo mundo lindo O Zuz está maravilhoso O Rupo está aí se recuperando da cria Mas já está quase pronto, né Então galera, o vídeo de hoje Eu vou estar mostrando para vocês aí Minha visita aqui no Planeta Pet Olha quem está aí, galera Estou levando embora, hein Está aqui meu amigo aqui, Alex Tudo bem galera do canal Pet Champion É isso, Pet Planeta Pet Planeta Pet Channel Channel Estou levando embora, vim aqui visitar ele Primeira linhadinha do Maurício Foram sete filhotes, Maurício Sete filhotes, dois machos Dois fatos e fêmeas E galera O que eu mais gostei para essa fêmea aqui Estou levando no Brasil Ela aqui, ó A experiência manda, né E essa aqui é a cachorrinha que ele Achou mais bonita, mais perfeita Todos saíram perfeitos, graças a Deus Mas ele... Tem um defeito genético Tudo com a boca boa Todo mundo bacana Com tamanho legal Como se diz, o olhar O olhar do profissional é totalmente diferente De quem está começando A experiência manda E está aí, ó Um prazer demais estar recebendo Meu amigo aqui, Alex 60 dias desse tamanho Eu acho que está bom, né Primeira linhadinha Está bom demais Está bom demais O frio que está aqui Está um frio, gente Se soubesse O frio que está aqui Quantos graus está aqui agora? Aqui agora deve estar uns 21, mais ou menos 21, hein Em céus, dá? 3 abaixo de zero 3 abaixo de zero Está feio o negócio Feio Galera, recebi dois presentes, né Esse boné maravilhoso aqui Que o Alex está fazendo lá Vendendo aí no Brasil Isso aqui é da nossa grife A gente colocou o menino lá no site A gente vai começar a vender alguns produtos Eu sou do Camil Esse é um presente pra você Um presente que eu ganhei aqui dele Quero que você use muito Olha que coisa top, galera Meu Deus Muito perfeito Material 100% Como sempre, né Ele é sempre cuidadoso Não só com os cães Mas com tudo que ele faz Com carinho, com amor E muita sabedoria Que o cara é inteligente pra caramba Está de parabéns E show de bola Então esse é um presente, galera Que ele me deu E vocês sabem que eu sou muito devota aí, né A Nossa Senhora Aparecida Gosto demais E eu vou pegar aqui o presente que ele me deu aqui Tinha colocado aqui Essa proteção aí E é uma proteção que eu sempre levo na minha vida Que é a Nossa Senhora Aparecida É um presente lá Do Camil Pifer Estou muito satisfeito Muito feliz Está aqui E quero que ela também proteja Cada um de vocês aí Do canal, galera Que Deus abençoe a vida de cada um A família Que nada melhor Na vida da gente A família Mais importante Coração A família E esse cara aqui É uma Faz parte da minha família agora Deu um presente pra ele Tá levando ele embora Aqui, ó Ele é assim Ele fala que leva Mas não leva não, galera Vai ficar tranquilo Eu tenho muito cachorro Eu não me trabalho Vou deixar um pouquinho de trabalho pra você aqui Valeu Então é isso aí, galera Todo mundo dá paz E todo mundo tem um bom final de semana E tamo junto Galera Um feliz dia pra vocês E até o próximo vídeo aí do Maurício Espero que o canal só suba, 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 suba Que o sucesso cada vez aumente mais Com certeza, né, galera Tem muita coisa boa aí Os América Bulli aí Que vocês viram aí no canal, né Então é isso aí E não esquece de dar aquele like maroto Pra estar fortalecendo o canal E quem não estiver inscrito Que tá no Planeta Pet No Pifer Que eu acho que já todo mundo tá lá também Mas se não tiver Escreva lá No Pifer Pitbull Channel E galera Tamo junto Fui Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau